E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai fazer mais um exemplo de circuitos RLC. Vamos dar uma olhada nesse problema aqui então. Ele diz que o resistor do circuito abaixo é ajustado de forma que a equação característica possua raízes em menos 8 mais ou menos J6 vezes 10³ radianos por segundo. Então você tem que determinar quanto é que vale esse resistor, quanto é que vale a derivada primeira da tensão no instante inicial e uma expressão para a tensão no circuito aí. O circuito é esse da figura aqui. Então a gente está vendo aqui um circuito RLC paralelo, composto por um indutor de 10 mH, um capacitor de 1uF, um resistor R a ser determinado e ele tem aqui uma corrente inicial I0 de 80 mA e uma tensão inicial V0 de 10 volts. O outro dado que o problema dá ali é que as raízes da equação característica são menos 8.000 mais ou menos J6.000. Vamos começar determinando o R aí então. Se tu lembrar da situação em que a gente tem duas raízes complexas conjugadas no circuito RLC, tu vai te lembrar que esse 8.000 aqui é o nosso α lá e que esse 6.000 é o ωd, que é a frequência de oscilação. Esse α aqui, a gente tem uma fórmula para ele e é através dessa fórmula que a gente vai determinar o valor do resistor. Olha aqui. A gente sabe que no circuito RLC paralelo, o α é igual a 1 sobre 2RC. A gente tem o valor do C, a gente tem o valor do α, Então, a gente vai determinar o R como sendo 1 sobre 2αC. Isso vai dar 1 sobre 2 que multiplica 8.000 que multiplica o C que é 1µ. Isso nos dá uma resposta, se tu fizer essa conta, de 62,5 ohms. Primeira parte da questão está feita então. Agora, a gente vai para a segunda parte que é determinar o V' de zero. Olha só, como é que a gente vai fazer isso? V' de zero vai estar na equação do capacitor lá. Lembra que Q é igual a CV. Se tu derivar essa equação, tu chega em I igual a CV'. No instante zero, portanto, V' de zero igual a I de zero sobre C. Então, basta a gente determinar quanto é que vale esse I de zero aqui, ou seja, a corrente no capacitor no instante inicial. Como é que a gente vai fazer isso? Nota que esse nosso circuito aqui paralelo, a gente tem no instante inicial uma corrente I zero aqui no indutor. Então, se a gente olhar para esse nó aqui, que na verdade é o mesmo que esse e esse aqui, isso aqui é tudo um ponto, a gente vai fazer um KCl aqui, a gente vai somar as correntes que estão chegando nesse nó. Então, vamos supor que a corrente do capacitor está nesse sentido, a gente tem a corrente do indutor vindo para cá, que é aquele I zero ali, e a gente vai ter uma corrente no resistor que também a gente precisa determinar. Como é que a gente vai determinar isso? É simples, olha só, a gente sabe que a tensão no resistor no instante inicial aqui é V zero, porque a tensão nesses dois pontos aqui vale para os três componentes. Se a gente sabe a tensão e a gente já descobriu a resistência, então a gente pode descobrir qual é a corrente inicial que está passando nesse capacitor, nesse resistor. A gente sabe que a corrente está nesse sentido, porque a queda de tensão no resistor está nesse sentido aqui, portanto a corrente tem que estar entrando aqui. Vamos determinar quanto é que é essa corrente IR aqui no instante inicial. Para isso, é só aplicar a lei de Ohm lá. Então, voltando aqui para as continhas, a gente sabe que IR no instante zero é igual a VR no instante zero, isso aí dividido pelo valor de R. O VR, a gente sabe dos dados, que é 10 volts, e o valor do resistor a gente descobriu anteriormente 62,5. Então, isso é 10 sobre 62,5, o que vai nos dar uma quantia de 160 miliamperes. Agora que a gente já descobriu essa corrente de 160 miliamperes, a gente pode aplicar o KCL nesse nó aqui. Então, a corrente no capacitor, como ela está entrando no nó e as outras duas estão saindo, ela tem que ser igual à soma de IR de zero mais IL de zero. Então, a gente vai escrever aqui que o IC de zero tem que ser igual ao 160 que estão chegando no resistor, mais esse I zero aqui, que é igual a 80 miliamperes. Então, vamos botar aqui mais 80, o que nos dá 240 miliamperes. Agora que a gente tem essa quantidade, a gente volta para essa equaçãozinha aqui e descobre que V' de zero é igual a IC de zero, que é 240 miliamperes, dividido pelo valor de C, que é 1 microfarad. Isso vai nos dar uma quantia de 240,000 volts por segundo, ou seja, 240 mil volts por segundo. Agora, o que você tem que atentar aqui é no sinal dessa derivada. Percebe que o capacitor está carregado com essa polaridade aqui, mas que a corrente está saindo. Se a corrente está saindo, então está diminuindo a quantia de cargas positivas nessa placa, portanto a tensão está diminuindo. Se essa tensão está diminuindo, então o sinal desse 240 mil aqui tem que ser negativo. Então, a gente sabe aí, descobrimos qual é o V' de zero. Agora, a terceira parte da questão é descobrir uma expressão para o V de T. Isso é bem fácil, por quê? A gente já sabe quais são as raízes da equação característica. Menos 8.000 mais ou menos J6.000. Então é só aplicar isso aí naquele caso subamortecido. Fazendo isso, a gente vai chegar que V de T é igual a E na menos alfa T que multiplica A seno de ômega T mais B cosseno de ômega T. Essa aqui é a fórmula. Agora a gente substitui os valores de alfa e de ômega T que a gente descobriu ali. A gente obtém V de T igual a E na menos 8.000 T isso vai multiplicar A vou escrever em uma anotação diferente aqui só para diminuir um pouco o número de caracteres. Então vai ser E na menos 8.000 T seno de 6.000 T mais um fi aí que é a fase. Sobrou aí esse A e esse fi. São duas constantes. O A vai representar a amplitude inicial que está decaindo e o fi vai representar a fase desse seno aí. Para fazer isso é só tu aplicar as condições iniciais a gente já sabe quanto é que vale V0 e a gente sabe quanto é que vale V' de 0 então tu substitui o V de 0 aqui e tu descobre e daí depois tu deriva substitui o V' de 0 tu vai ter um sistema com duas incógnitas aqui duas equações tu vai poder resolver ele e descobrir uma expressão aí para V de T que é um processo agora totalmente algébrico. Então era isso aí fizemos um exercício de um circuito RLC paralelo bem interessante nessas coisas aí de perceber por exemplo que a tensão no resistor é a mesma que no capacitor e para isso conseguir determinar a corrente no resistor e também algumas outras coisinhas como por exemplo perceber que as raízes da equação característica já nos dão a fórmula para a tensão no circuito já quase pronta era isso aí então e até a próxima aula a próxima aula e aí